Bom dia, ministra. Quais são os maiores entraves para a adoção de uma política sustentável? Bom, eu acho que a primeira coisa é a gente poder reconhecer as diferenças em todos os países e reconhecer que nem todos os países têm todas as condições tornadas disponíveis para avançar de uma maneira rápida em relação à agenda sustentabilidade. Por exemplo, nem todos os países do mundo detêm fontes de energia renováveis na envergadura que nós precisamos. Mas não quer dizer que nós não possamos avançar em relação à sustentabilidade. Mesmo que alguns países tenham condições de fazer menos do que outros, é preciso que todos façam. A mesma coisa em relação ao acesso à água, a mesma coisa em relação ao acesso a alimentos, a mesma coisa em relação à inclusão social. É importante que a gente acabe com a pobreza no planeta. É impossível discutir sustentabilidade com a pobreza. É impossível discutir sustentabilidade com todos os resultados que nós precisamos, com a fome. E com gente que não tem acesso à água, por exemplo. Então, nós temos entraves em função de países, muitas vezes, que não têm todos os recursos necessários ou países que ainda desperdiçam muito. Nós temos que mudar o nosso estilo de vida. Nós temos que entendermos que há limites para todos nós. E que não quer dizer que a gente não pode mais consumir. Ao contrário, só que nós podemos consumir com mais qualidade. Nós podemos comer com menos veneno ou sem veneno. Nós podemos praticar uma agricultura sustentável. Nós podemos praticar uma agricultura de baixo carbono. Nós podemos ter alternativas de mobilidade urbana, que não seja o carro individualmente. Nós podemos mudar as nossas práticas no dia a dia. E com isso, cada um poder fazer a diferença. Acho que essa é a mensagem central da Rio Mais 20. É uma conferência que vem para mostrar que é possível que cada um de nós pode fazer a diferença. E quais são os maiores mal-entendidos que se cometem em nome da sustentabilidade? Bom, eu acho que tem, assim, talvez três coisas que sejam importantes. Uma, muitas vezes você tem empresas, que a gente chama em inglês greenwashing, que sugerem práticas de sustentabilidade, porque você está comprando um produto sustentável e aquele produto não é sustentável. Ou seja, você faz uma capa de coisas, só que você quer discutir sustentabilidade, você tem que olhar toda a cadeia de produção daquele produto. Você tem que estimular os empregos, você tem que estimular tecnologias mais limpas. É importante se gastar um pouco mais de dinheiro agora para ter bons resultados e ter mais lucro mais à frente. Então, acho que primeiro nós temos que evitar isso que são práticas que levam ao engano do consumidor, práticas que não são concretas do ponto de vista da sustentabilidade. O segundo aspecto que eu acho que é relevante é termos a informação correta a respeito da sustentabilidade. A sustentabilidade não é um assunto só para ricos, é um assunto para todos. E temos que entender que quando nós estamos falando de sustentabilidade, nós estamos falando dos direitos, mas estamos falando também dos deveres de todo mundo. Todos nós podemos ter um comportamento melhor. Simples fato de você separar um lixo, separar uma pilha velha e fazer o descarte adequado, é simples fato, que não é jogar na sua lata de lixo, sair com aquilo e colocar no depósito adequado, dá às vezes um trabalho de sair de casa e passar no posto de gasolina onde está esse depósito. Mas isso está fazendo a diferença. Então, acho que isso é um aspecto essencial. E o terceiro, acho que é um aspecto fundamental, é que a informação chegue para todos. Sem informação e uma inclusão de todos. Não é uma questão que você exclua, ao contrário. Todos nós podemos fazer alguma coisa, independentemente da nossa cidade, da nossa classe social, do local que nós moramos. Essa é a mensagem central. Eu acho que a sociedade brasileira mostra avanços expressivos. Temos muito o que fazer, temos coisas, temos que avançar. Mas nós devemos cobrar de todo mundo, dos governos, das empresas e de nós mesmos, essa mudança de comportamento. Então, ministra, obrigada. Obrigada. Obrigada.